Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um Hands-On onde eu vou mostrar para vocês algum módulo ou ferramenta ou biblioteca que é muito útil no nosso dia a dia. Hoje vou falar para vocês sobre o Shell.js. Então, o Shell.js é uma implementação do Shell, do Linux em JavaScript. E qual é a vantagem do Shell.js ao invés de rodar diretamente os nossos scripts em Shell diretamente, usando o exec. A grande vantagem aqui é multiplataforma, então a gente pode criar os nossos códigos sem independente de plataforma. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um cat no arquivo para ver o conteúdo dele, eu posso fazer isso tanto no Mac quanto no Windows quanto no Linux da mesma forma. Então, eu consigo criar ferramentas, digamos assim, no Shell de uma forma multiplataforma. Então, isso é muito legal para quando a gente quer construir algum sincronizador de logs ou alguma ferramenta que é só para uso interno. Então, a gente pode fazer um Shell ali que é uma sequência de tarefas, mas que a gente tenha que ter multiplataforma. Vou mostrar algumas opções do Shell. Então, algumas coisas bastante úteis aí. Então, a primeira coisa, vou instalar ele aqui, yarn, add shell.js. Você pode usar o npm também, é tranquilo, tá? E aí eu vou criar um arquivo novo aqui. Eu já tenho uma pasta aqui para o projeto. Vamos colocar teste 1.js. Então, o que geralmente é interessante a gente fazer? Const, fazer um sh aqui como se fosse um Shell, né? Require. Shell.js. E, por exemplo, vamos supor que eu quero usar o cat, né? Que é para a gente ver o arquivo no Shell. Então... Quero ver o conteúdo do arquivo. Shell.cat. Eu tenho um arquivo texto aqui que ele chama arq1. Então, arq1.txt, console.log, opa, .log, contents, .toString. Então, eu vou salvar. Vou abrir aqui o meu Shell, node, test1. Olha lá, o conteúdo do arquivo, que é teste. Está certinho já para mim, tá? Então, que é o que o cat faz, né? Aqui no Commander, no Windows, o cat faz a mesma coisa, tá? Então... Ele funciona direitinho, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ele vai fazer... Olha lá, o teste. Tá? Mas aqui a gente está fazendo em multiplataforma, tá? Se eu rodar o cat direto, pode ser que eu não consiga ter o mesmo resultado fora do Commander ali, tá? E aí... E isso a gente vale para todos os outros comandos, né? Então, deixa eu apagar esse copy aqui, que eu tinha feito um teste antes. Então, a gente pode copiar um arquivo, né? Então, ao invés de fazer isso aqui, eu posso vir... Não, eu quero shell.cp, que é o mesmo padrão ali do... 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 do Linux, tá? E aí, arquivo1.txt, arquivo2.txt. Então, eu estou copiando o arquivo1 para o arquivo2. Vou rodar esse... esse script. Olha lá, ele já criou para mim o arquivo2 aqui, tá? Então, assim, é muito legal quando a gente consegue fazer esse tipo de... 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 de código que funciona em qualquer plataforma, né? Então, a gente começa a ter mais liberdade aí para construir os... os nossos scripts que dependem de alguma coisa, de algum I.O., de algum shell ali virtual, digamos assim. E uma coisa que é muito legal, eu vou fazer um teste... não está tão grande aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que... que eu quisesse... não sei se vocês já usaram, mas... O cp no Linux menos... menos r, ele... ele permite copiar um diretório de forma recursiva. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o node modules que eu já tenho e vou copiar ele de modo recursivo. Olha lá, ele já fez uma copa para mim. Então, ele replica exatamente o como a gente quer fazer... as possibilidades que a gente tem aí no shell do Linux, tá? Então, isso é muito legal, tá? E tem outras... várias possibilidades. Até o exec em si, a gente tem a chance aí de utilizar, tá? E uma coisa que é legal, ele meio que... que transforma esse código em síncrono, tá? Então, ele usa por baixo do pano coisas assíncronas, mas ele... a interface que o ShellJS lida para a gente, ele é síncrono, tá? Então, fica também muito mais fácil de fazer e de construir os scripts aí, tá? Então, quando vocês forem fazer, eu aconselho vocês muito a fazerem isso, a gente faz bastante aqui. Algum script ou algum projeto que é um tool, né? Uma ferramenta ali para fazer alguma coisa, uma transformação de dados. Conecta no banco, transforma e devolve para o banco. Ou um atualizador de banco, né? Então, o que acontece muito com a gente aqui, às vezes a gente tem que manipular grandes quantidades de dados. Esse é um tipo de módulo aqui que ajuda bastante a fazer esses controles, essas cópias e lidar com esse I.O. aí do Shell de uma forma mais fácil. Pessoal, tem muita coisa, tá? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia do poder do Shell, desse ShellJS. A gente pode procurar arquivo, a gente pode fazer basicamente aí o Shell completo realmente, tá? Então, é muito legal, vale muito a pena vocês fazerem esse teste também e utilizarem no projeto de vocês, tá? Bom, pessoal, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Então, para seguir aí as novidades que a gente vem postando, tá? Marca o sininho para você receber primeiro. Vai lá no Facebook, curte a gente também e põe para você receber primeiro os conteúdos. E não deixe de entrar em devplanetro.com e deixar seu e-mail lá para você receber sempre as últimas novidades. Não deixe também de comentar e falar o que você está achando, curtir o vídeo aí, etc. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!